As águas do mar da vida quiserem te afogar Segura nas mãos de Deus e vai Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante e não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada Segura na mão de Deus e vai Orando, jejuando, confiando e confessando Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante e não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai O Espírito do Senhor sempre te revestirá Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura nas mãos de Deus e vai Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus e vai